TV Esporte com Nicolau Anesco. Oferecimento. A UniUV inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior. Apresentamos o UniUV Start. Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova. No dia escolhido, você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga. E o melhor, dá para parcelar o valor da matrícula. Acesse start.uniuv.edu.br e inscreva-se agora mesmo. O UniUV Start não é bem um vestibular. É descomplicado. Distribuidora de bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas para você. Uma estrutura completa para atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De shopping, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135. Olá, TV Esportes no Canal 4. Segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Uma nova semana de trabalho e que desejamos a todos com muita saúde e na proteção de Deus. Muito trabalho, realmente, né? Uma nova semana. E chegando no final de ano. Bem, terceira Copa Formade. Jogo único no sábado. Nós tivemos Lava Carda Bento 2, Operário Tucanos 2 e prossegue nesta segunda-feira. Mas me parece que será adiado. Em virtude que está um mau tempo, por enquanto, né? E quando o campo está molhado, o pessoal não faz jogo. Então, mas o meu dever é divulgar a programação desta segunda-feira. 1915 com 15 é semifinal. Silco Uniforme enfrentando a Baspel. Então, Renato está chegando no seu final. E 2015, distribuidora de bebidas Cordeiro contra a Eletrocar. Semifinal de dois grandes jogos, né? Interior da Nona Vitória, no Futebol 7. O campeonato da Secretaria Municipal do Esporte da Nona Vitória. Bom público que compareceu no domingo. Categoria Veteranos, nós tivemos campeão invicto, o Rio Vermelho. E categoria, foi invicto, né? E categoria livre, a equipe do Juventus, a garotada lá do Pinhalão, conquistaram o título. Uma grande, uma grande final. Muita raça e a festa da roça aconteceu, realmente. E na terça e quarta-feira, nós estaremos mostrando tudo o que aconteceu nessas finais. Canal 4 esteve lá, como sempre, prestigiando o pessoal. Inclusive, muitos elogios do nosso trabalho. Bem, no domingo pela manhã, a partir das 11 horas, foi realizada lá no Centro Comunitário do bairro Rio da Areia. Com a presença de corredores e também convidados especiais, autoridades, né? A entrega da premiação aos destaques do ano 2019. Diversas categorias, masculino e feminino. E foi feito pelos coordenadores, né? O Vanderlei e o Clemente. Nossa reportagem acompanhou, parte da sonoridade. Apenas acompanhamos pela manhã, não ficamos para o almoço, né? Mas, então, fizemos. A abertura foi procedida pelo Clemente. Execução do hino nacional, né? Brasileiro. Cantado pelo Sr. João Maria Benâncio. Parte nós gravamos, né? E eu registrei. Então, no momento, fiz imagens do local, algumas fotos, né? Entrevista, principalmente com o Vanderlei, que é o coordenador geral, né? Então, vamos conferir na tela do Canal 4 o que aconteceu com essa festividade. Encerrando o ano das corridas de ruas Interbairro, já programada para o ano que vem. Com apoio da Secretaria Municipal do Esporte na Vitória. E pelo lado de Porto União, não haverá mais apoio. Então, vamos conferir na tela do Canal 4 tudo o que aconteceu. Vamos lá, então. Quem come da formação organizadora foi o coordenador, Sr. Bruno Eli Farias. Estamos aqui, mais uma vez, para o acertamento dos melhores do ano. Foi como circuito, por exemplo, os interbairros de Porto União da Vitória. Neste momento, daremos início à cerimônia de aplicação dos melhores do ano. Em suas categorias, primeiro, segundo e terceiro lugares, Também, atletas desta vez, atletas superação e atletas regulação. Já as autoridades, os nossos apoiadores, representantes da Secretaria dos Pogues Fortes do município da Vitória, já apontam, já apresentam os nossos convidados, os nossos balançadores. E neste momento, solicitamos com muita alegria, uma salva de palmas a vocês, Carletas. Abertar o índio nacional brasileiro, numa ilusão dos jovens, a liberação. Abertar o índio nacional brasileiro, uma salva de palmas a vocês, Carletas. Portanto, está aí tudo o que aconteceu. A gente volta na terça-feira, já com a decisão do interior. Um forte abraço a todos. Canal 4, buscando e informando notícias. Sempre em nome dos nossos colaboradores. Grande abraço, até terça-feira. Tchau, tchau. TV Esporte, com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silke. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silke Uniformes. Venha para o lugar certo. 3524-8221. Joara Bike. Excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercírio Luz, 31, Porto União. Show Festa. Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida.